Cogito, eu sou como eu sou, pronome pessoal intransferível do homem que iniciei na medida do impossível. Eu sou como eu sou agora, sem grandes segredos dantes, sem novos secretos dentes nesta hora. Eu sou como eu sou, presente, desferrolhado e indecente, feito um pedaço de mim. Eu sou como eu sou, vidente e vivo tranquilo todas as horas do fim. Eu sou como eu sou, vidente e vidente e vidente e vidente.